Já tinham percebido, né, Fabiano? Você não era aqui. Ele está aí para dizer. Estão aí. E você não é dessa... Na época teve até uma rádio, eu não lembro agora qual é o nome da rádio. E... Chegou a Marapari mesmo? Aqui em Marapari. Isso eu tinha, o quê? 17 anos. E eu fui lá na rádio, porque alguém me indicou. Entendi. Não era Gaeta, não? Não, era no Nelson Mourinho. Era em 94 de Ricardo. Deve ser. Porque era a rádio Marapari. Pois é. Marapari FM. Aí tinha um cara lá de São Paulo, tinha chegado. Aí me falaram de mim, eu fui lá, mas assim, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E nesse negócio de comunicação, até hoje, não é fácil ganhar dinheiro. Não, acredita em... Tirando o Silvio Santos, família, o pessoal da Record, Carreiro Globo, Marinho. O resto, luta, não é Fabiano? Então, assim, tinha que trabalhar, tinha que ter uma visão, porque não vai dar, não tem segurança. Eu não ia deixar um negócio, um trabalho que eu tinha fixo, não deu. Ainda mais naquela época, trabalhar na comunicação e rádio, tinham outras pessoas, tinham até uma visão diferente, né? Tinha, tinha. O Léo Batista conta que quando ele foi pedir a mão da esposa dele em casamento pro sogro, você faz o quê? Ela trabalha no rádio. Isso é profissão pra sustentar uma família, é coisa de vagabundo. Ele fala isso. O Léo Batista fala isso, que ele imagina. Enfim, mas acabou, aconteceu que trabalhei muitos anos nessa área de contabilidade. e depois fui empreendendo outras coisas, não sei se teve comigo, em outros empreendimentos, e até que chegou a comunicação. A comunicação. E isso já se vão 19 pra 20 anos, foi em 2003. A revista, né? A revista foi no mestrado em economia, lá em campus, que eu fui pra lá com uma ideia. E chegando lá, eu vi que as coisas eram meio diferentes. Eu comecei a aproveitar o tempo que eu tinha lá e comecei a escrever. Eu gostei da matéria, da economia, eu gostei da ideia. Eu tinha uma vontade de escrever. É, de escrever. De se comunicar. Exatamente. E aí, o Espírito Santo começou ali um choque. A gente passou muito tempo aí com alguns governos, e a gente foi morrendo, foi murchando. O Espírito Santo passou muito de dificuldade, né, Pedro? Isso se deve ao governador Paulo Artônio, que ele deu um choque de gestão. E aí começou toda uma campanha, não sei se você lembra disso. E nessa época eu estava no mestrado e falei, pô, economia, economia Norte e Sul. Foi onde surgiu a revista. Economia de Norte e Açú do Espírito Santo. E aí lançamos algumas edições, acho que foram quatro edições. E depois foram para o jornal Juntos, 30 Dias. Exatamente. O jornal 30 Dias. Aí já foi um jornal impresso, né? Jornal impresso. Chamava-se 30 Dias, exatamente. É, jornal 30 Dias. E aí começou essa saga, vamos dizer assim, e o Gibson, não lembro o nome dele, trabalhava na Grafitusa, que era ali na Avenida Vitória ainda, antes de mudar lá para a Rodovia Norte e Sul, e eu falei assim, eu vou tirar essas duas edições aqui da revista e vou parar. E eu lembro que ele falou assim, você não para mais. A palavra de bênção, né Fabiano? Você não para mais, você não vai querer parar mais. Porque você está largando. Percebeu sua paixão. Você está largando um negócio, que eu contei para ele a história, mas eu falei, para entrar nisso aqui, porque você gosta, cara. Eu lembro, lembro dessa época da revista, Fabiano. Foi aí que a gente tentou mais a amizade, né Fabiano? Você procurou para te ajudar na questão da revista e tal, embora eu nem, até hoje, né, não entendo muito de economia, eu tenho que admitir isso, que às vezes a gente entra num debate, ah, você é jornalista e tal, você tem que saber tudo. Eu falo, olha, eu sei da economia é um básico, para não passar vergonha. Mas se você discutir a economia a fundo, né, quando você for para um mestrado, é uma ciência, né? Então, mas eu lembro dessa questão da revista, e depois o jornal, 30 dias, né? Agora, Fabiano, aí, hoje você é um comunicador, né, 16 anos de TV Sudeste, e como é que foi que chegou na TV? A TV foi culpa sua. A TV na sua vida. A TV tinha um pouco de culpa sua. Você me apresentou o Elias Martins, tinha Vitória Vídeo, acho Vitória Comunicação, não lembro, e ele esteve com a TV Cidade um tempo. Que já era no Canal a Cabo, né? Que já era no Canal a Cabo, a TV Cidade era no...